Osmar, a picanha tá macia, Osmar? Tá, macia é o grande menino de 18 anos, né? E o toco, Osmar? O homem gosta desse toco, tem que coletar o seme dele pra um homem desse e não parar de fazer filha, porque é um homem bom, né? Um abraço! Um abraço, toco!